Vai embora! Nossa, isso não vai ficar assim não, viu? Você me paga! Já chega dessa palhaçada, eu estou cansada! Mas o que é isso? Você tá maluca? O que você pensa que você tá fazendo? Não, eu não estou maluca. Esse aqui é o meu novo namorado. Então quer dizer que isso aqui é seu novo namorado, né? Fala de gracinha e vamos embora agora. Eu já falei, eu não estou de gracinha. Fala pra ele, amor, que você é meu novo namorado. Então é verdade isso, é? Você é o novo namorado dela? Você não viu o que ela falou, cara? Eu sou o novo namorado dela. Por quê? Para de ser cego, Alisson. Segue sua vida, que eu já estou seguindo a minha. Eu encontrei uma pessoa incrível e eu estou muito feliz. Eu vou seguir sim, mas vou seguir com você. Anda logo. Ei, tira a mão dela, rapaz. Ou então... Ou então o quê, seu garoto? O que você vai fazer, hein? Fala aí. Entenda como você quiser. Prontinho, moça. Agora que você já me usou, deixa eu voltar pro meu trabalho então. Calma, moço. Eu vou me abrir com você. É porque eu estava passando por um relacionamento muito conturbado e eu queria que você fingisse ser meu namorado pra me livrar do meu ex. Mas pra isso eu te pago. O que você acha? Olha, moça. Já que você vai pagar, eu aceito, né? Porque eu estou realmente precisando de dinheiro. Então, ótimo. Mas pra isso a gente tem que fazer algumas mudanças. Porque essa sua roupa não está muito legal, você está fedendo. Então vamos fazer o seguinte. Vamos passar numa loja, eu vou comprar roupas novas pra você. Depois a gente vai pra minha casa, você vai tomar um banho. E aí a gente pode negociar o valor. O que você acha? Tá. Pode ser então. Então vamos. É, você tinha razão. Eu estava mesmo prezando tomar um banho, colocar uma roupa melhor e combinou muito comigo essa cor. Nossa, você está muito linda. Agora sim, você está bem armada e elegante. Muito obrigado. Mas aí, que tal a gente sair pra comer alguma coisa? Vamos sim. Tem um lugar muito bom ali que eu consumi todo final de semana. É pastel de feira. É uma delícia. Eu acho que você vai gostar. Olha, é o seguinte. Você está se passando como meu namorado. Então a gente tem que ir pra um lugar mais chique, sabe? Um restaurante. O que você acha? Olha, eu acho que não vai rolar não, viu? Você vai nesse lugar todo dia. Você está acostumada já a comer restaurante chique, comer comida cara. Mas quando que você vai ter outra oportunidade de comer um pastel de feira? Nunca, né? Ah, é verdade. Então vamos. Vamos lá então. Nossa, você tinha razão, viu? Aquele pastel estava maravilhoso. Eu te avisei, né? Nunca que você encontrar um pastel tão gostoso nesse restaurante de madame que você vai aí, ó. A comida do pobre é muito mais gostosa. Escuta aqui, Elayne. Essa palhaçada de vocês dois aqui, ó. Acaba agora. Que palhaçada, Alisson. O que você quer comigo? Vai embora daqui, cara. Ou isso não vai acabar nada bem. Não vai acabar bem? Você tem certeza do que você está falando? É, foi o que eu imaginei. Cão que late, ó. Não, bode. Anderlan, vou embora. Eu não vou com você, Alisson. Pode ir embora. Você não viu ela, cara? Vai embora. Nossa, isso não vai ficar assim não, viu? Você me paga. Nossa, muito obrigada. Mais uma vez você me salvou. Por nada. Aquele cara merecia isso. Mas olha, eu te falei mais cedo que eu perdi os meus pais sem algum tempo. Aí é só eu e a minha irmã. Ela passa muito tempo sozinha em casa. Se você quiser ir lá, visitar ela, né? Visitar a gente, na verdade. Eu acho que ela vai ficar muito feliz. O que você acha? Mas é claro. Vamos sim. Vamos lá, então. Oi, irmãzinha. Olha só quem veio te conhecer. Eu acho que você vai gostar dela. Nossa, ela é tão linda. Ela é sua namorada? É. Ela é a minha namorada mesmo. Nossa, o seu irmão falou tão bem de você. Você acredita? É. Mas, peraí. Eu acho que tem alguém me ligando. Tá. Vai lá. Tudo bem? Aham. Oi. Já saiu os papéis do divórcio? Ah, entendi. E o meu ex-marido, ele precisa ir também? Tá bom. Então, você espera alguns minutinhos que eu já chego aí, tá bom? Tá bom. Obrigada. Tchau, tchau. É, irmã. Daqui a pouco eu tenho que ir pra escola. Ô, pessoal. Vocês me desculpam, mas é porque eu vou ter que ir. Eu tenho um compromisso muito importante. Só que eu não vou conseguir ir com você, porque eu vou cuidar dela. Ah, não tem problema. Tchau. Tchau. Tchau, Nicole. Tchau. Irmão, vai com ela. Vocês são um casal. Vocês têm que andar junto. É, você tem razão. Eu vou com ela, mas, ó, se comporta, viu? Nada de fazer bagunça. Ei, amor, digo, Elaine, eu posso ir com você? Mas é claro. Vamos? Vamos lá. Então, senhora Alison e senhora Elaine, vocês estão de acordo com o divórcio? Sim, eu estou de acordo. É, eu também estou de acordo. Mas antes de assinar os papéis, eu queria ter um tempo a sós com a minha ex-esposa. Se ela aceitar, por mim tudo bem. Se não for demorar, por mim tudo bem. Tá bom, com licença. Você tem certeza que você vai fazer isso comigo? Mas é claro. Eu agora encontrei uma pessoa que me faz muito bem. Diferente de você, né? Que só me fazia mal. Por acaso isso que é fazer mal, é? Já chega dessa palhaçada. Eu estou cansada. Assina logo esse divórcio aqui pra acabar com tudo. Anda logo. Ô, moça, você viu aquele rapaz que estava comigo? Olha, ele saiu, mas ele pediu pra eu entregar esse papão pra você. Fui embora. Obrigada pelos momentos. O quê? Olha, eu tenho que ir embora. Ei, amor, espera. Por que você foi embora? Porque eu fui embora. Eu fui lá com você e eu vi você lá agarrando aquele animal. Mas não foi eu não. Ele que fez aquilo. Olha, eu falei pra ele que você é uma pessoa que me faz bem, que eu estou com você agora. E ele é uma pessoa que me faz mal. Acredita em mim. Mas como eu vou saber que isso aqui não é armação? Porque isso aqui é tudo um joguinho seu, né? Olha, é bem mais que isso. Eu realmente estou sentindo algo bem profundo por você. Eu sei que você não vai acreditar, mas a verdade... Eu sei que você não vai acreditar, que isso aqui é um joguinho seu. Eu sei que você é um joguinho seu. Legenda Adriana Zanotto